Mudar um pouquinho de assunto? Dia dos Namorados já é na próxima segunda-feira, por conta da data, né, que é muito importante para o comércio. Algumas cidades da região terão atendimento especial, horário de funcionamento especial a partir de hoje. Repórter Márcio Adalto está no Calçadão de Arassatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Adalto, bom dia pra você, seja bem-vindo ao SBT Interior e me diz uma coisa, as lojas vão ficar abertas até que horas? Bom dia, Casa Grande, muito obrigado pelas boas-vindas, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Aqui em Arassatuba, as lojas funcionam até às 10 horas da noite de hoje e amanhã até às 6 da tarde. Regime especial também em toda a região. Em Rio Preto, as lojas funcionam amanhã até às 7 da noite e em Prudente até às 5 da tarde. A estimativa é que haja um crescimento de 3 a 5% nas vendas no dia dos namorados em relação ao ano passado. Bom, os lojistas estão esperando vender mais roupas de frio, já que o dia hoje amanheceu com a temperatura em queda e o final de semana promete ser mais frio aí. A gente está aqui no Calçadão de Arassatuba, a movimentação é grande desde ontem e o comércio espera que essa movimentação aumente até segunda-feira no dia dos namorados. Vale lembrar que a Caixa Econômica Federal liberou para amanhã o quarto lote do pagamento das contas nativas do FGTS, o que deve aquecer o comércio. Fica aí a dica então para os casais apaixonados. Casa Grande. Exatamente isso, tem mais dinheiro circulando na praça, tem mais formas aí de conseguir comprar presente para quem você ama. Obrigado, Márcio. Bom dia para você.